É paixão demais Faltou coragem pra dizer que não Baby liguei, parei no seu portão Chego apaixonado, sem arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Baby liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado, sem arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É bom demais, é bom demais Sacode aí Não ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração caiu na boca A minha saudade já tinha tomado O rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Baby liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado, sem arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Baby liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado, sem arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É sempre, é sempre assim Chego apaixonado, sem arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Baby liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado, sem arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Amém.